Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e muita gente me pergunta aqui no canal se eu tenho algum tipo de curso para acompanhar, para estar mais próximo com a metodologia para concurso público. E eu tenho sim essa metodologia, esse curso, só que antes de liberar esse curso eu promovo uma semana com treinamento gratuito explicando mais para que você entenda como é que funciona esse método. O método que eu apliquei, que meus alunos aplicam com sucesso e aprovado em diversos casos, como defensoria, procuradoria, analista, técnico vários concursos, agente. Então você pode entender como é que funciona esse método partindo desde o edital até o roteiro completo e passando também por resumo, revisão é isso que eu vou explicar em três aulas gratuitas. E a primeira aula já está disponível, não sei se isso acontece com você, mas comigo era assim eu quando comecei a estudar para concurso, eu tentava estudar os assuntos do edital do começo ao fim, tópico por tópico. E depois de um tempo eu comecei a priorizar e é isso que eu mostro no primeiro vídeo. É possível priorizar os temas do edital? Então você vai entender como é que isso funciona, como é que é a sistemática por trás da priorização de conteúdos que eu chamo de edital sintetizado. Tem um link aqui em cima, um link aqui embaixo, você clica e já vai assistir direto o primeiro vídeo de três vídeos que só vai ficar disponível uma semana então aguardo você lá. Um abração. Tchau. 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 Tchau.